E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Toca rapaziada, LK contas mods Fala super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Ali no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês Como deixar A placa de seus veículos mods Zerada, sem slot Mágico, sem desligar a internet Nada, muito simples de fazer Muito fácil e rápido De fazer galera Rapaziada Quem está me ajudando aqui de novo É meu parceiraço Cleitones BR Vou deixar o link Do canal do Cleitones Na descrição do vídeo Fechou? Escreve lá o canal do cara É foda rapaziada Peraí, vocês estão vendo aqui A dúvida do meu amigo Do Cleitones Está com a placa zerada Vocês estão vendo aqui Essa dúvida aqui É do Cleitones O meu revolter Está com a placa Yangtom Está escrito Kaique Não é minha placa Rapaziada A placa não é minha É de um cara lá Amigo meu Está com a placa do Kaique Fechou? O que a gente vai fazer Galerinha? A gente vai utilizar Nosso método Do GC2F Fechou? Muito simples de fazer Esse revolter aqui Está em outra garagem Não está no meu com Não precisa Está dentro do seu com Fechou? Ele está em outra garagem Vem aqui Sentir para a direita Confirma se é lotado Se tiver algum veículo dentro Não precisa ter veículo dentro Não está rapaziada Pode estar em qualquer garagem Rebooter Comigo desceu? Vamos fazer aqui Uma história Faz umas 3, 4 vezes Para dar certo Fechou rapaziada? Vamos lá então Vem aqui Pode entrar comigo No comando Start Fica uns 5 segundinhos aqui Esperou 5 segundos? Cancela Confirma Traje a preta Faz uma história Cansando uma história Beleza rapaziada O amigo já pode Sair da alerta Já está rapaziada Então já pode Sair de uma história Já se ele quiser Fechou? Rapaziada Vamos pegar A nossa dúvida A dúvida Do amigo agora O amigo tem que Chamar um carro Que tenha a placa zerada Fechou? Vamos aqui então Rapaziada Olha aí Esse método aqui Só limpa a placa Fechou? Não passa a placa Passa nada Passa nada Ele só limpa Deixa a placa zerada Só Fechou? Ele só deixa a placa zerada Foi puxado o carro Sai a pé Sai a pé Presta atenção agora Vamos tentar Nosso revolter Agora Galerinha Olha o alvo do carro Entra no revolter Pronto Rapaziada Placa zerada César César de mágico Muito simples De fazer Fácil Qualquer um Pode fazer Vamos salvar Agora Rapaziada Pronto Galerinha Veículo Salvo Não precisa fazer Mais nada O veículo já está Sempre sendo salvo Não precisa passar Para amigos Não precisa duplicar Não precisa fazer mais nada Rapaziada Já está sempre sendo salvo Se você curtir o vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Ativos Desenvolvimento de notificações É a placa zerada Muito fácil de fazer Muito obrigado A gente que assiste o vídeo Até aqui Vocês são zica Rapaziada Vídeo topzera Arrebenta o botão de like Muito fácil Limpa a placa De seus veículos Está muito top Rapaziada Muito simples Obrigado A gente que está Pela ajuda Tamo junto Então até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Alô galerinha Até o próximo Tchau Tchau